Olá, o Minuto AGU está no ar com os principais destaques da Advocacia-Geral da União. A AGU conseguiu na Justiça eliminar que garante diagnóstico independente de todas as atividades realizadas pela Fundação Renova, entidade criada para reparar danos sociais e ambientais após o rompimento da barragem de rejeitos que fica em Mariana, Minas Gerais. O objetivo é aprimorar a gestão e dar celeridade à reparação dos danos. A Justiça nomeou perito oficial para elaborar análise técnica sobre os problemas estruturais da organização. A Advocacia-Geral da União prorrogou por mais um ano o trabalho da Força-Tarefa em Defesa da Amazônia. Desde 2019, a equipe atua cobrando de infratores ambientais e de desmatadores pelos danos causados ao meio ambiente. A Força-Tarefa já cobrou mais de 3 bilhões de reais para garantir a recuperação de cerca de 150 mil hectares da Amazônia Legal. E um parecer da Consultoria-Geral da União colocou fim a uma controvérsia jurídica envolvendo a aplicação de parte da lei que estabelece normas para o tratamento de micro-pequenas empresas e empresas de pequeno porte em licitações públicas. A dúvida era se a cota de 25% destinada a micro-pequenas empresas e empresas de pequeno porte poderia ultrapassar o valor de 80 mil reais. De acordo com o parecer, para esses dois segmentos, não há um valor determinado máximo. Agora, esse entendimento deve prevalecer em todos os órgãos da Advocacia-Geral da União, incluindo as consultorias jurídicas aos ministérios. O Minuto AGU fica por aqui. Para mais informações, acesse o nosso site e as nossas redes sociais. Tchau!